Se você utiliza o Adobe Premiere para fazer suas edições e você está sofrendo simplesmente para deixar suas renderizações, as suas exportações muito mais rápidas, o que eu vou falar aqui para você, talvez você nem tenha percebido, talvez você nem tenha notado ou você não encontrou conteúdo pela internet mesmo. Mas o que eu vou falar aqui é bem simples, é uma questão bem teórica do funcionamento do Adobe Premiere. Como você faz para acelerar suas exportações? Se você está utilizando edições, você está fazendo edições de vídeo curtas de 10, 15 minutos, talvez 40 minutos você nem tenha notado. Mas talvez essa sua renderização de 25 minutos, de um vídeo de 25 minutos, renderização, exportação de 40 minutos, você cai ali para 10 minutos. Talvez você não precise mudar a sua placa de vídeo, talvez você não precise mudar o seu setup. O que você está precisando é simplesmente entender isso aqui que eu vou falar para você. Se você não notou, na aba efeitos aqui, você pode vir em easy build janela, você vai ter o shift set, você vai abrir a aba efeitos, que são os efeitos que a gente coloca no nosso vídeo. Você vai ter essas maletinhas do ladinho aqui, você pode ver efeitos acelerados, efeitos de 32 bits, efeitos de UV, né cara? Então, esses efeitos acelerados aqui são efeitos acelerados pela GPU. Então, são efeitos que vão utilizar a capacidade máxima da GPU. E como que você sabe, talvez você já tenha visto vídeos, de quando a GPU está utilizando a capacidade máxima de uma renderização ou não. Você coloca um vídeo para renderizar, e daí você aperta Ctrl Shift S, que aí, e você vai no gerenciador de tarefas. No gerenciador de tarefas, você vai na aba de desempenhos. E você vai ver que a tua GPU 0, que a tua GPU que você está utilizando aí, ela vai estar em 20%, 15%, 20%, 30%, e de vez em quando ela alcança 100%, 98%. Por que que, quando você vai renderizar, exportar um vídeo no Adobe Premiere, fica oscilando, né? Muita gente se pergunta, pô, a minha placa de vídeo não consegue ser 100% utilizada no Adobe Premiere. Porque você está fazendo da maneira errada, porque não sabe como que acontece essa renderização. E para você utilizar 100% da placa de vídeo, você tem que entender que você tem os efeitos acelerados e os efeitos não acelerados do Adobe Premiere. E quando você não, quando você utiliza um efeito não acelerado da sua placa de vídeo, você vai utilizar o seu processador, cara. O seu processador vai renderizar, vai exportar aquele efeito. Então, você já deve ter imaginado, pô, se o meu processador vai renderizar aquele efeito, significa que eu não vou utilizar minha placa de vídeo. É por isso que, naquele exato momento, no gerenciador de desempenho aqui, a minha placa de vídeo, ela cai para 10%. E o processador aqui, ela chega a 98%, a 100%. O computador fica lento, porque você está utilizando o efeito errado para utilizar com a sua placa de vídeo. Isso mesmo. Talvez aí, a tua renderização de meia hora caia para 10 minutos e você não precise comprar uma placa de vídeo monstra. Porque você não está renderizando vídeo que nem eu, de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas. Como aqui no canal, eu já trouxe vídeo de 10, 12 horas. Imagine, se eu utilizar as ferramentas erradas, cara, eu vou demorar 48 horas para renderizar um vídeo de 12 horas. Isso que eu estou com uma 4070. É, exatamente, cara. Uma 4070, uma 3060 Ti que eu já tive. Cara, essa diferença aí não é tão grande assim. Vai por mim, né, porque uma 3060 Ti por uma 4070 no Adobe Premiere, cara, não faz tanta diferença com questão de renderização. E, se você utilizar os efeitos errados, um vídeo de 6 horas, ele demora 24 horas para você renderizar. Ambas em 3060 Ti, quanto em 4070, ou até mesmo em uma 2060, cara. Vai por mim. Você tem que utilizar os efeitos acelerados pela sua GPU. Daí você vai utilizar a capacidade máxima dela, né. E você não vai utilizar o processador simplesmente para fazer essa renderização. Então, no caso aqui, você vê os efeitos. Você clica em cima, cara. E você vai ter todos os efeitos aqui, ó, que são acelerados. E com isso, você vai utilizar 100% da capacidade. Os efeitos não acelerados, como, sei lá, borda. Essa borda de chanfro espessa aqui. Você pode ver que eu tenho uma borda aqui na minha edição, né. Que eu coloco aqui na minha tamba aqui para fazer as edições do gameplay, cara. Então, no caso aqui, essa bordazinha que tem aqui do lado. Eu poderia utilizar a borda de chanfro espessa. Só que, você pode ver que aqui na minha ampuleta, aqui na minha edição, aqui, ó. Você pode ver que tem uma parte amarela, certo? Porque eu estou utilizando efeitos acelerados. Então, se eu clicar aqui, ó. Ele vai rodar ali tranquilamente, né. Ó, ele vai rodar tranquilamente, ó. Ele vai rodar tranquilamente, ó. Certo? Ele está rodando tranquilamente ali, né. Sem grilo, sem nada. Jóia. Só que, se eu colocar aqui uma borda de chanfro espessa, você vai ver que ele vai ficar vermelho. Por que ele ficou vermelho? Porque ele está utilizando a renderização, a exportação. Ele vai utilizar a renderização do processador. Mesmo que eu esteja utilizando aqui, ó. Com o 2699v3 aqui. Que é multicore mesmo, cara. É o hardcore mesmo com relação a multitarefas. E para edição de Adobe Premiere, edição de D20, de qualquer tipo de editor, você vai precisar de multicore, esse cara. Então, no caso aqui, o Shink cai muito bem para você editar vídeos com o Adobe Premiere. É muito melhor que um Ryzen, é muito melhor que um Intel. Porque ele tem bastante núcleos para fazer isso. Bastante processamento, né. E eu não estou falando da base de clock dele. Estou falando de núcleos mesmo. Então, no caso, o que acontece? Acontece que eu vou fazer isso com o processador, esse Shelf. E com isso, a tua renderização, ao invés de ser 10 minutos, ela vai ser 40 minutos. Então, se você está com problema de renderização, aí. Se você está querendo diminuir o tempo de renderização. Ou está pensando em trocar de placa de vídeo, cara. Faça isso. Chega aqui, coloque efeitos acelerados, cara. Faça tudo com efeitos acelerados. E faça uma comparação. Entre naquele formato de vídeo que você está editando com efeitos acelerados. Com um só efeito sem aceleração na sua edição. Você vai ver que o teu tempo de 40 minutos vai para 10 minutos, para 15 minutos, cara. Então, está aqui para você que, às vezes, você nem precisa trocar o teu setup. Nem precisa trocar a sua placa de vídeo. Na maioria das vezes, é ali uma bobeirinha que você nem prestou atenção. De que não vale a pena você utilizar. Então, nesse caso aqui, se eu tirar a renderização aqui, nesse vídeo de 4 horas e 44 minutos, esse vídeo aqui demora 38 minutos para fazer uma renderização. 40 minutos numa 40 e 70 e em torno de 1 hora e 10, mais ou menos, né. Uma hora aí, mais ou menos, numa 30 e 60 Ti, cara. Se eu colocar um efeito não acelerado pela GPU aqui, você vai poder acompanhar aqui. Faça esse teste. Você pode acompanhar aí nos seus testes. Que simplesmente a sua placa de vídeo, como é efeito não acelerado, vai ficar em 10, 15%. Então, o CPU vai lá para cima, né. Porque ele está utilizando o CPU para fazer aquela renderização, aquela exportação. E com isso, eu tenho o tempo aqui. No meu caso aqui, em vez de ser 1 hora numa 30 e 60 Ti, simplesmente ela vai ser ali 3, 4 horas numa 30 e 60 Ti, né. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido aí essa pequena dica de como se pode acelerar sua renderização. Sempre utilize efeitos acelerados da GPU, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fui. Fui.